E agora vamos com a informação, olha só, recebemos um vídeo de um telespectador falando sobre mais um rompimento na adutora lá em Porto da Folha e a gente sabe que quando ocorre o rompimento de uma adutora, toda uma região, toda uma comunidade sofre com o que? Sofre com o fornecimento de água que fica irregular ou interrompido. Vamos conferir essa bronca na tela do Bejinho. Aí ó, cano da adutora acaba de romper aqui. Parece um vulcão, viu? Nós entramos em contato com a ADESO, mas até o momento ainda não conseguimos o retorno sobre essa situação. A gente continua acompanhando, a gente quer saber, a população quer saber se já tem uma equipe da ADESO trabalhando, a população quer saber o porquê que sempre ocorre aí o rompimento dessa adutora, que material foi esse utilizado para fazer essa adutora que ocorre esse rompimento constantemente e a população é quem sofre. A população é quem mais sofre porque fica comprometido o fornecimento de água. Então estamos em contato com a ADESO, estamos aguardando um posicionamento para sabermos aí se já há uma equipe trabalhando e trabalhando rapidamente para que a situação seja regularizada. E aí E aí